NERDINHOS TETUDOS Depois que você vai para 261 você consegue 5 skills level 10 e 1 skill level 7 Ou algumas level 7 a mais e algumas level 10 a menos Enfim, a questão é a seguinte Você precisa coletar um negócio chamado Skill Points Potion Você tem o Skill Points Potion amarelo que te dá 3 skill points a mais Para a sua conta inteira, para todos os altos, você faz isso uma vez só E a alaranjada que é a Greater Skill Potion que dá 6 skill points E aqui nós temos a gloriosa lista de todos os lugares onde você precisa coletar São os mapas de aventura, tá? De East Lutera, North Verne, Shushire, Rohrendel Vou mostrar isso para vocês dentro do jogo E Púnica, beleza? Púnica é tenso, né? 80% e já é tier 3 São torres, tá bom? Duas na torre principal, da torre primária No andar 20 e no andar 50 E na torre secundária, Fate Spire no andar 20 e no andar 50 Mais duas Skill Potions 27 de quest, tá? Eu vou mandar esse mapa aqui, esse site para o Speed Para ele colocar na descrição para vocês Para vocês verem todas as quests Então, uma quest em East Lutera Ânica, Shushire, Serenity Island E assim vai São essas quests aqui que você tem que fazer Não são quests muito longas A exceção aqui é a gloriosa Awakening Para você pegar uma quest extremamente longa, tá? Return Trip, você tem que fazer quests diárias em Rohrendel São 7 dias, se eu não me engano, para você fazer a Return Trip, tá bom? Unas Task, que é quest de área, tá bom? Você tem que fazer 10 dias essa quest Whispering Islet E aí você libera Skill Potion, beleza? As outras são de colecionáveis 20 Island Token Vocês já devem ter visto essa aí Que fica lá na Orfeu Island Você tem os Giant Hearts, né? Os Corações de Gigante Vocês compram 2 ou 3 Corações de Gigante Bem fácil no começo do jogo Por Guiena Coins, né? E também por Pirate Coins Ali nas ilhas de baixo Igne Token 8 São 8 livros de aventura Como esses aqui, né? Os Adventure Toms Completos Cada um que você completa Te dá um Igne Token Que é extremamente difícil e trabalhoso Extremamente difícil e trabalhoso Esse aqui é, tipo, futuro do futuro do futuro Quando tiver extremamente sobrando tempo, tá bom? E Omnium Stars Essa parte dos Omnium Stars aqui libera no NPC Chamada Nia Lá em Púnica Que é Tier 3 É a ilha do Tier 3 Então não preocupa com isso Agora Vou mostrar pra vocês dentro do jogo A questão do Adventure Toms Tá? Tô aqui com o meu Paladino A gente tem o livro de aventura E aí, como vocês podem ver Eu tenho 71% em Lutera e Rohrendel 51% em Shushire E 61% em Norte Velho Por quê? Com 50% a gente libera aqui O Skill Point De, por exemplo, Shushire Nós temos Isti Lutera 60%, 70% Nós temos Tortueck não É Rohrendel 70% Peguei Skill Point E Norte Velho 60% Como que eu faço Pra avançar Porcentagem No livro De aventura? Você tem que completar Todas essas dependências aqui Tá bom? Inclusive vou deixar um guia pra vocês aí Que é do site Lost Ark Database Que ele mostra O mapa E onde estão todos os monstros Que você precisa matar São monstros especiais Todas as histórias Hidden Stories As histórias escondidas Aqui eu fiz Por exemplo Das 7 Eu só não fiz as 6 Se você vai lá no guia Ele marca no mapa Número 6 Você vai ver que é essa quest aqui Tem reputação com os NPCs Que é o negócio que mais demora Se você tiver reputação Você vai mais rápido Dois bosses Um é o World Boss Que é o próximo O outro é Spawn Esses bosses de Spawn Geralmente eles spawnam De meia e meia hora Você vai pra localidade deles E fica mudando de canal Você tá no Channel 1 Abre aqui ó Channel 1, 2, 3 Fica mudando de canal Pra ver se em outro canal Outra instância Daquela localidade O Boss apareceu As Dungeons Você tem que completar todas No modo normal E no modo hard Isso aqui vai ser Você passa no modo hard Atropelando os bichos Porque Notch Verne já é Uma área de nível baixo Tem que pegar os viewpoints Que são as lupinhas São o que? Os monóculos Binóculos Aquela lupa Como é que chama? Aquele negócio assim De pirata usar Aquela Você sabe como é que é? Aquela luneta Tem que pegar a luneta E aí você vê a vista Ingredientes de cooking Pra fazer pratos Tradicionais da região E consumir os pratos E também os coletáveis Coletáveis você dropa Aleatoriamente Matando mob Ou você compra na Action House Por exemplo Eu toquei aqui com Armor Piece of a Night Eu posso abrir A Action House aqui E digitar lá Armor Piece of a Night Beleza? E aí você tem ali Que cada um custa 12 Você vai precisar De mais tantos Você vai e compra Consome Põe no livro E você ganha porcentagem Tá? Ah, Hugo Tá faltando 1% De tal lugar E tá muito difícil de pegar Vai na Action House Compra as peças Consome Coloca E dá-lhe Beleza? Então no momento Eu estou com 297 pontos De skill Lembrando que nos 50 A gente chega com 252 Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Dúvidas no campo De comentários Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente kolöfffulle do ogro Adelio que os 50-ignNIS Eels 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri